Boas pessoal, daqui fala Belu, o primeiro vídeo, o primeiro vídeo, o primeiro tutorial do canal. E hoje pessoal, eu descobri este glitch e eu queria mandar para toda a gente, quem assiste no canal, como gravar e, gravar e publicar, publicam qualquer coisa, gravar e, gravar a tela do seu aparelho iOS. Lembrando que só funciona com tablets, tablets com iPad, iPad touch, iPad mini, iPad mini 2, iPad 2, iPad 5S, não sei, e com iPhones, iPhone 5, iPhone 6 e isso tudo. Lembrando pessoal que vamos já on it e vamos a emo4iOS. Este link deste site estará na descrição. Pessoal, antes de instalar, vão a definições e clicam aqui em data, aparece isto e aparece em geral, data e hora, acerta automaticamente. Porque galera, antes de diminuir para o dia 1, hoje é dia 2, diminuiu um dia antes do dia, porque senão a loja não abre. E pessoal, vamos embora, e cliquem em instale, depois instala, pede isto para instalar, não vou instalar porque já o tenho, vamos aqui, e aqui está a loja, abriu, já instalhei, clicam aqui, tem muito aplicativo privado que não tem na App Store, e pessoal, tem o Show, e isto grava também tablets, grava, sem jailbreak, e tem o iRack. Pessoal, o iRack é para gravar assim tipo, like favorite games, Minecraft e essas bostas. Bom, iPhone 6, iPhone 6 Plus e é isso. Não, não é compatível com iPhone 6 e iPhone 6 Plus, pronto, é isso. Só o iPhone 5, iPhone 4, isso. E dá para o iPhone, para o iPad mini 2, que é o meu. Clicamos em instalar e não confirmamos porque já o tenho. Voltamos e clicamos em iRack. aqui. Mas antes disso, saímos e vamos a definições e voltamos outra vez a botar a hora. Senão a loja não botará, senão o iRack não abrirá. Não sei, eu vi no YouTube e eles disseram que abrirá. Eu não sei. Abrimos o iRack. E pessoal, estamos aqui. Aqui é o My Recordings, que depois fica gravado. Info é uma bosta qualquer. E pessoal, aqui. Quando vocês não tiveram nada a gravar, é pôr o nome. Como gravar a tela do seu aparelho iOS. Isto é um bom vídeo. E vai aparecer Stop, Start Recording. E aqui vai aparecer Start, Stop. Porque eu tenho que acabar com o vídeo. Pessoal, lembrando que isto só serve para aparelhos iOS. iPads, iPad 2, iPad mini, iPhone, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 não. 5S e isso. Eu não sou muito pro. Resumindo, aparelhos da Apple. E é isso, pessoal. Um abraço. Esperam que se subscrevam no canal. Comentem aí. Like. E se gostarem, digam aos seus amigos para se subscrever no canal. E que eu vou fazer mais... Vou fazer aqui uns vídeos, se calhar, do jogo. Aqui com o iRack. Ou não. Vou fazer aqui vídeos de Clash of Clans. Ou não. Vou tentar. E é isso, pessoal. Um abraço. Fui.